Após vários anos e recursos judiciais, o antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, vai ser julgado pelo alegado financiamento ilegal da campanha eleitoral de 2012. A mais alta instância judicial francesa, o Tribunal de Cassação, rejeitou esta terça-feira o último recurso interposto por Sarkozy para evitar sentar-se no Banco dos Reus. O caso, conhecido como Big Malion, remonta a 2014, ano em que a imprensa revelou que Sarkozy teria ultrapassado o limite de 22,5 milhões de euros previstos para as campanhas eleitorais. Sarkozy, juntamente com outros três acusados, terão agora que enfrentar a justiça.